Olá, eu sou Juvieira e esse é o canal dos Pedim. Aqui a gente conversa sobre gestão hoteleira descomplicada. O mundo ganhou suas primeiras leis há muito tempo atrás. Junto com o surgimento da escrita, surgiram as primeiras regulamentações para poder organizar o que as pessoas podiam ou não fazer. Talvez por isso as leis sejam encaradas com certa contrariedade até os dias de hoje, né? Porque elas impõem uma certa ordem, até medo em algumas situações. Mas o fato é que as leis são necessárias para que todos conheçam seus direitos e deveres e para que a gente tenha uma sociedade mais justa e democrática. E as leis trabalhistas não fogem a essa regra. No decreto 5.451, de 1º de maio de 1943, nasceu a primeira regulamentação das leis trabalhistas no Brasil, que originou a CLT, que é esse conglomerado de 922 leis que regem as relações entre empregado e empregador. Esse é um documento que todo empreendedor precisa conhecer, inclusive o hoteleiro. Mas nesse vídeo eu separei 5 leis trabalhistas que o hoteleiro precisa conhecer. Antes de conhecer essas 5 leis, bora dar um joinha aqui nesse vídeo, curtir, comentar e se inscrever no canal para a gente entender que esse conteúdo é bom para vocês e que ajuda de alguma forma, combinado? Vamos começar pela hora extra. A hora extra é caracterizada pelo trabalho que excede as horas habituais que estão no contrato. Como, por exemplo, horas trabalhadas antes da jornada, durante o período de intervalo e no fim do expediente. Assim como os dias que não estão no contrato, exemplo, de sábados, domingos e feriados. O fato de o colaborador estar à disposição do hoteleiro já caracteriza uma hora extra. Portanto, é importante ter o controle dessas horas, porque os valores, né, quando a gente vai pagar essas horas extras, costumam ser mais altos. Aviso prévio. O aviso prévio acontece a partir do desligamento do colaborador, por decisão dele ou decisão da empresa. Esse aviso existe para que ambas as partes possam se preparar para esse momento. E ele é remunerado, ou seja, o colaborador vai trabalhar este período, se esse for o acordo, e vai receber pelo tempo que trabalhou. E se não houver o cumprimento do aviso prévio, ele será indenizado parcialmente ou totalmente. Vale transporte e vale alimentação. Esses são benefícios que costumam ser muito valorizados pelos colaboradores. E nesse caso, no caso do vale transporte, o empregador pode descontar até 6% do salário para poder investir no vale transporte. Já o vale alimentação é um benefício que o empregador oferece ao colaborador para que ele possa usar em restaurantes ou supermercados. Licença maternidade. Todas as mulheres que trabalham sobre o regime da CLT e contribuem para o INSS têm direito à licença maternidade, que se caracteriza pelo afastamento de 120 dias consecutivos a partir do nascimento do bebê. Durante o afastamento, ela se mantém empregada e recebendo o salário. E também mantém a estabilidade no emprego de até 5 meses após o parto. Demissão por justa causa. Esse tipo de demissão é pertinente quando o colaborador começa a ter atitudes que ficam insustentáveis no ambiente de trabalho. Como, por exemplo, trabalhar, chegar para trabalhar embriagado, fraudes, faltas muito frequentes. Neste caso, no momento da demissão, o empregador só vai desembolsar o saldo de férias proporcionais ou vencidas e o saldo do salário até o momento da demissão. Se você tem dúvidas sobre esse assunto e gostaria de mais esclarecimentos, comenta aqui embaixo porque a gente pode trazer um outro vídeo mais completo aqui para você. Tá bom? Até a próxima. Tchau!